Eu vou descer até o quarto andar, tá, pessoal? Vou entrar aqui, ó. Aquela bola de frente pro prédio ia estar aqui, ó. Aí, onde que é, ó. De frente pro prédio, a piscina. A legítima defesa, ela está no artigo 25 do Código Penal. Fala, pessoal. Beleza? Igor Armando aqui de novo. E eu estou hoje voltando no lugar, no prédio, né? No edifício que o Igor Pereto aí, infelizmente, foi... E aí, pessoal? Eu não posso ficar falando muito essa palavra. Por quê? Porque o YouTube, ele barra esse tipo de palavra, tipo... Então, eu vou colocar aí a legenda pra eu cortar o meu áudio e eu não ficar falando essas palavras. Para eles não desmonetizarem o vídeo, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2024. E ontem, pessoal, saiu um laudo aí que aponta que o Igor Pereto, ele foi morto com 40 golpes de... Pessoal, o que eu vou falar do laudo aqui não sou eu que estou falando, tá? É a perícia que fez e o Tiago Pereto colocou no Instagram dele aí, tá? O Tiago Pereto é o irmão do Igor Pereto. Então, não sou eu que estou falando. Laudo define que vozes deram 40 Fá no meu irmão. Seus filhos dá. Vou fazer vocês apodrecerem na cadeia. Podem apostar. A gente já está aqui na Avenida Paris. E aqui é o Residencial Vogue aí. Que eu vou fazer as filmagens aí internas do prédio pra vocês. Porque a mídia, pessoal, a mídia, infelizmente, ela não consegue, muitas vezes, adentrar dentro do prédio. 724. Conseguiu falar com ela? Portaria, boa tarde. Autorização do proprietário. Beleza, tudo bom? Igor. Armando. Conseguiu pegar? Boa tarde, beleza? A gente pega e grava aqui, ó. Caramba. Elevador social. A garagem dali, o elevador. Pessoal, cheguei aqui no apartamento. Vou entrar aqui, ó. E vou mostrar pra vocês aí, mais ou menos, como que é a planta assim do imóvel, certo? Então, eu tô num apartamento que não tem nada a ver com o que aconteceu, tá? Então, é outro apartamento. Tem nada a ver com o apartamento do quarto andar, tá? A gente vai descer lá, mas vai descer pela escada, beleza? Então, só pra vocês verem como que é aqui. É um prédio praticamente novo. Não tem muito tempo aí de existência. Ele tem a pequena vista ao mar, né? Digamos assim, ó. Dá pra ver uma pontinha do mar aqui, ó. Aqui embaixo é a Avenida Paris, tá? Seguindo à esquerda do prédio, vai sair lá na praia. A praia é logo ali. A praia do Canto do Forte, tá? O Canto do Forte, que é o bairro aqui da Praia Grande, ele fica aqui da Avenida Paris pra cá, tá? Virando pra cá, ó. É o Canto do Forte. Até o morro ali, ó. Tem uma floresta aqui. Vocês podem ver o Canto do Forte. E da Paris pra lá, já é o Boqueirão. O bairro do Boqueirão. Então, a Avenida Paris, ela fica entre a divisa do Boqueirão e do Forte. Beleza? Vocês vão ver que o prédio é... É bom. É um prédio bom. Novo. Praticamente tudo novo, né? Não tem muitos anos de construção. Vou tirar o quarto aqui pra vocês. Ó. Aqui é o banheiro. Vê se a luz acende aqui. Não. Tá tudo desligado. O quarto dá... É uma suíte aqui. Aham. A suíte aqui, pessoal. Aqui a sacada dá de... Ué, é bom fechar a porta lá pra ninguém ouvir. Pra não ficar picuinhando a vida dos outros. Aqui a sacada é de frente pro... Pro prédio, né? De frente pro prédio. É só a sacada aqui. É. A sacada é de frente do prédio e de frente para a rua. Então tem toda essa sacada aqui, lateral. Aí ele começa aqui na lateral. E vai até aqui pra frente. Normalmente os prédios... A sacada primeira aqui... Ela é a sacada da sala. Essa aqui é de frente... Pra rua. Tá? Não sei por que a construtora fez assim. Esse... Essa sacada do quarto virada pra frente. Então o do fundo, que é onde aconteceu o... O caso aí. Ele é um apartamento de fundo. Todas as sacadas são iguais, pessoal. Então a sacada é assim, ó. Mesma cor dos ladrilhos. Mesma cor da porta. A mesma cor da sacada. A mesma coisa. Eu sei lá. Eu... Eu quando eu... Até aqui pro banheiro. Eu sei lá, pessoal. Quando eu... Passei aqui. Entrei aqui. Dá meio que uma sensação estranha. Imagina você morar... Num prédio... Que... Aconteceu... Um... De repercussão nacional. Imagina. Como é que é morar num prédio... Que aconteceu um... Um negócio assim, ó. Mas a sensação... É estranha, ó. Pra você pegar o mesmo elevador... Que aquelas pessoas cometeram... Aqui no prédio. É... É estranho, ó. Até vim aqui pra sacada, ó. Com essa vista mara aqui. Fazer uns comentários... Que... Que o Mário aí... O Mário e a Marcele... Eles... Eles alegaram legítima defesa, né? Aí eu fico perguntando... Como seria uma legítima defesa... Uma pessoa tomando 40... A legítima defesa, ela tá aí no artigo 25 do Código Penal, tá? Até salvei o artigo aqui, pessoal. Do... Da legítima defesa. E eu vou ler aí pra vocês, tá? Vou colocar aí na tela pra vocês acompanharem a leitura aí comigo, tá? A legítima defesa, ela está no artigo 25 do Código Penal. Diz assim... Entende sem legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente. Ou seja, atual, que está acontecendo agora, E iminente é o que está prestes a acontecer, entendeu? A direito seu ou de ontem. Então, a legítima defesa pode também ser praticada para defender uma terceira pessoa. Ninguém sabe o que aconteceu no dia do... Só quem sabe é quem estava no apartamento. Então, segundo eles, ela estava dormindo na cama, na cama do quarto ao lado, tá? E não participou do... Fica a pergunta pra vocês. 40 facetas é legítima defesa? Eu não sei. Eu acho que não. Eu, se eu fosse juiz de direito penal, eu jamais acataria isso como uma legítima defesa. Tá? Por quê? Porque a legítima defesa é até onde a pessoa fica imóvel. Se você me dá um soco, eu te dou um soco. Se você me dá uma facada, eu te dou uma facada. Isso é proporcional, tá? Porém, tem o excesso, né? Tem o excesso da legítima defesa. Então, se ele caiu no chão, na primeira facada, opa, já era. Chama a polícia. Tá tudo resolvido. Aconteceu uma briga aqui, e ele desferiu uma faca em mim, eu desferi uma faca nele. Acabou. Não? 40, 40 golpes, 30, 20. Tá claramente que o Mário queria tirar a vida dele. Tá? Pelo motivo aí que todos já sabem aí. Entendeu? Primeiro, vamos lá até o quarto andar de escada. Bora. Vou fazer um beijo aqui. Tá. Então, bora lá aí. Todos os finais de todos os andares é a mesma coisa. É o final de papo. É. É, porque foi o lado de cá, né? Pessoal, aqui a... A porta corta-fogo aqui, ó. A escada, tá? Eu vou descer até o quarto andar, tá, pessoal? A porta do... A porta aqui do incêndio, ela vai sair do lado do apartamento, pessoal. Bem do lado do apartamento mesmo, De onde ocorreu aí o... O fato. O fato. O fato. A CIDADE NO BRASIL Ai, cansei, viu pessoal, de subir e descer a escada Ai, fui filmar ali, apareceu o pessoal A gente tem que esperar sair pra fazer a gravação Se não a pessoa sai no vídeo, aí não fica legal, né? Bom pessoal, depois de descansar aqui eu vou na área de lazer Mostrar a área de lazer pra vocês Onde que é a área de lazer? A mezaninha? Eu não filmei lá dentro do apartamento Filmei fora, né? Já veio a perícia, já veio tudo Não tem nada a ver, pô A perícia já veio, a polícia civil já veio Já fizeram a reconstituição Não tem nada pra alterar na cena do crime Se eu fosse fazer, entendeu? Não tem nada a ver Sendo que um monte de morador vai e volta No mesmo corredor e não tem nada a ver Só que dentro do apartamento é outra coisa, né? Dentro do imóvel, aí é asilo inviolável, né? Aí eu não posso ir lá, arrombar a porta e entrar Aí não, né? Aí é outra coisa Bom, vamos lá na área de lazer agora Que eu vou mostrar pra vocês como que é a área de lazer Bora! Vamos lá! Tá, pessoal? Esse apartamento aqui, ele tá pra vender Esse meu amigo, ele pegou Esse meu amigo, ele pegou como investimento e tá pra vender, tá? Seiscentos e cinquenta mil São dois dormitórios Uma suíte A suíte aqui atrás De frente pra rua, tá? Como eu mostrei pra vocês aí, ó A sacada dele é de frente pra rua Eu já fui corretor Eu tinha o Cresce Cancelei meu Cresce Não sou mais corretor Mas eu conheço muito imóvel aqui na Praia Grande, pessoal Aqui no estado de São Paulo Conheço muito imóvel Muitos prédios aqui eu já entrei Trabalhei sete anos como corretor Então, imagina quantos imóveis eu não conheço por aqui Inclusive esse aqui Eu nunca tinha entrado Porque esse prédio aqui Depois que eu cancelei meu Cresce Esse prédio aqui não tinha construído ainda Entendeu? Ele tava construindo Então eu não cheguei a entrar nele aqui novo Nele pronto, tá? Então Eu não cheguei a conhecer esse prédio Queria conhecer pra ver como que é O Cresce não tem classe social, pessoal Não tem nível de amizade Pra vocês verem Foi A própria irmã Que tava junto Então não dá pra você saber Quem cometerá alguma coisa contra você Entendeu? Se é a sua família Se é seu amigo Se é seu primo Se é seu tio Não dá pra saber, mano Infelizmente A gente da sociedade Não consegue saber Entendeu? Então O jeito é viver E ver no que dá Entendeu? Não tem Não tem como saber Entendeu? Então não tem classe social Não tem Dinheiro Não tem pobreza Que evite certas coisas Entendeu? Então bora lá A gente vai lá pra área de lazer Eu quero mostrar a área de lazer A gente perguntar Tá tudo aberto Pelo menos ali? Não Só esse aqui Só esse aqui? É Só o da Cinema Tá bacana Um sofazão aqui Cinema Catelona Linha Air-condicionado Os elevador Da onde a gente saiu agora Que é o que? Salão de jogos Espacinho pra criança Ali, ó Salãozinho de jogos Espaço built Tem alguém usando aí Ah, menina Outra mesa de jogos Aqui é o outro espaço Salão built Que é onde as mulheres Vem fazer o cabelo Unha Em vez de subir lá Pra apartamento Faz aqui mesmo Tem uma área reservada A escada Aqui é o que? Dois banheiros Aqui é dois banheiros Homem e mulher Acho que tem alguém no banheiro Ali tá aceso Academia Academiazinha Fazer um exercício aí Aqui é o salão de festas Copa gourmet Esse é espaço pra churrasqueira, né? Fazer alguma coisa de churrasqueira Churrasco Essas coisas Tudo fechado aqui Tem que pegar a chave lá embaixo Pet care Eita, ó Tem até pet care, ó Pra lavar o cachorro Caramba, nunca tinha visto isso aí Pet care, ó Manda o tosador vim, ó Lava o cachorro aqui, ó A própria pessoa Aí vem aqui e seca o cachorro aqui também Já era A área de lazer bem completa aí Né? Bem dividido Bem Bem feito Bacana Vamos voltar aqui Aqui é o único lugar aberto Rapaz, vamos ver aqui É, dois salão, né? Dois salão de festas, ó Tá com cheiro de churrasco aqui, hein? Ah, churrasqueira é essa Churrasco, é, ó E fez um churrasquinho final de semana aí, hein? É uma bem bonita, hein? Ah, aquela bola de frente pro prédio é essa aqui, ó Aí onde que é, ó Vai filmar na frente do prédio aqui, ó A bola aqui da 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 de frente pro prédio, a piscina Ó a piscina A guarita ali, ó De frente pra rua também Aqui é a Avenida Paris Essa Avenida aqui Ela sai lá na praia Pro lado esquerdo aqui, ó E pro lado direito Ela sai lá na Avenida Malé Marechal Malé Bem completinho, ó Cheio de câmera O contrário, você já vai ver O contrário é, é verdade, hein? Mirando contra a cabeça, será? Olha a marmita dos porteiros aí, ó Eu sei, pessoal Porque eu já fui porteiro Então a gente usava O salão de Salão de festas Pra guardar a marmita E pra esquentar A nossa comida também Então eu já fui porteiro Já sei como é que funciona isso aqui E já fui corretor também Então Eu sei como que é E agora eu tô tentando ser youtuber, né? Se eu conseguir, entendeu? Não tô falando que eu vou conseguir Mas eu Pelo menos tento, né? Lá Tomando aqui, ó Pelo menos eu tento, né? Vamos ver Pessoal, vou fazer as considerações finais aí Mostrei todo o edifício pra vocês Ele é bem estruturado Muito bonito Muito moderno, tá? Então Pra vocês verem aí Não tem, infelizmente Não tem classe Social pra acontecer Certo tipos de coisas Espero que vocês tenham gostado do vídeo O propósito do vídeo é Mostrar o local Não é denigrir a imagem de ninguém Ou Se beneficiar de alguma forma Com alguma coisa, tá? Então eu só quis mostrar o local aí Aonde Infelizmente Aconteceu O Fato aí O caso Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E Até a próxima Fui Let's play